Tá sujinho aqui na garagem o Audi Q3 Sportback Performance Black Seu na faixa de 350 mil reais, hoje em dia a Audi não coloca mais preço no site Você tem que solicitar o orçamento, mas ele tá sujinho porque a gente usou ele pra caramba Afinal, essa é mais uma edição do nosso quadro In Real Life Como é o carro na vida real, depois de bastante convivência, bastante quilometragem E não só naquela correria do evento de lançamento, que no caso desse carro foi um evento muito legal Link aí na descrição, foi lá em Paraty Agora a gente foi com ele pra Campinas no final de semana, almoço de família, piscina, tudo mais E já já eu vou relatar um pouco dos pontos positivos e nem tão positivos assim desse carro Numa convivência mais extensa Mas antes vocês devem ter notado que eu tenho aqui alguma seleção de óleos da minha garagem Aqui um 15W40, um óleo com viscosidade alta, né? Que é o óleo que a gente usava na Laguerreta em 1996 Aqui já um óleo mais moderno, viscosidade baixa, um 0W30 Que veio da última troca do meu XC40 híbrido Essas coisas vão ficando aí guardadinhas na garagem Mas por que a gente tá falando de viscosidade? Se você é dono de carros do grupo Volkswagen, carros como o Jetta GLI Carros como esse Q3 Sportback Eu vou até pegar aqui uma colinha pra falar de todos Estamos falando de Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi Q5 4, Audi Q7 4, Audi Q8 4 Porsche Cayenne e Hybrid, Audi Q3 4, como esse aqui, Audi Q5 4 e Volkswagen Jetta GLI Todos eles vindos aí de 2020 pra cá Com os motores 2.0, no caso do Jetta GLI, dos Volkswagen E 3.0 no caso dos Audi maiores, aí os Q7, Q8 e o mesmo 3.0 na Cayenne O que que é importante? Tem uma nova norma do grupo Volkswagen sobre a viscosidade pra esse tipo de carro Pro óleo desse tipo de carro, uma viscosidade mais baixa Porque a tecnologia vai evoluindo, os motores vão conseguindo lidar com óleos com menos viscosidade Que são óleos que permitem mais performance, melhor economia de combustível Porque eles afinal geram menos atrito Os óleos de maior viscosidade, eles servem ali pra proteger melhor motores Principalmente motores mais antigos, como o da Laguerre Então fique ligado aqui, baixe o aplicativo Motul Expert e faça consulta em relação ao seu carro aí do grupo Volkswagen Pra ver se essa diretiva já se aplica pro seu modelo Por exemplo, no caso do Jetta GLI, a gente tá falando dos modelos de 2023 pra cá Vou colocar a lista completa na tela aí pra você saber se já tá podendo usar um óleo de mais alta performance Com uma viscosidade menor Tá combinado? Cola lá na Apple Store, no Google Play pra baixar o aplicativo Motul Expert Principalmente nesse caso, se você é dono desses carros aí do grupo Volkswagen E agora, bora botar o pé na estrada e entender como é que eu deixei esse Q3 Sportback tão sujo assim Bora aí O que achou do Q3, baby? Uma semaninha de Q3 Sportback? Ah, eu curti, podia rolar mais uma semaninha, inclusive Podia? Curti Você sabe que o nosso XC40 híbrido vermelho quase foi um Q3 laranja Jura? Não fui informada na época É, tinha saído essa geração do Q3 e aí não foi por quê? Justamente porque o XC40 híbrido oferecia 270 cavalos, né? A potência do conjunto E a possibilidade de andar, lembra que a gente só tinha 40km elétricos? Lembro É... pelo mesmo preço A gente gastava mais rápido, eu acho, do que o de agora Claro, de agora anda 440 Não, não, mas 40km gastava mais rápido, eu acho 40km gastava em 40km, meu amor Ah, quem tá ouvindo me entendeu, tá? Quem não é casado comigo não precisa ficar fazendo firulo E aí, aquele Q3, dessa geração laranjinha, que era esse mesmo interior aqui Que foi um baita salto, né? De design interno aqui da Audi, em relação à geração anterior Qual que eu gostei bastante Gostei muito do visual, gostei dessa cor laranja Mas onde ele deixou a desejar foi justamente no motor 1.4 150 cavalos Que não tinha como competir, né? Com o powertrain do XC40 híbrido Aí, eis que surge, depois o Q3 nacionalizado, que é esse aqui Aí sim, com o powertrain bacanudo 2.0, turbo, 231 cavalos O velho EA888, né? O motor que é uma Brastemp, 1.000 utilidades Mesmo motor do Jetta GLI, por exemplo Mas aqui, o que a gente tem? Que num Jetta GLI, por exemplo, não tem A pração 4 E o glorioso câmbio de 7 velocidades aqui, né? 8, na verdade, né? Olha, ele aceitou aqui, ó Tá em M, em 8ª marcha Não, ele fez o kickdown Eu ia dizer que ele não faria Que ele respeitaria a minha escolha de manter o carro em 8ª marcha 90 por hora Mas ele não aceita Então acaba sendo um conjunto muito legal pra esse Q3 É o Q3 Sportback, meio que o Golf GTI Ou o Golf R possível do nosso mercado, né? Cobra por isso 350 mil reais Mas já que a gente tá falando de longa convivência aqui, ó E o consumo, Robertinha? E como consome, deputado? Como consome? Vamos lá Na memória longa Eu não botei nunca nada 7,8 Na memória curta, né? Dessa viagem mais distrada, 9,1 Então, se você quer ter um powertrain aí De grupo Volkswagen Com motor 2.0 turbo Tração 4 Você acaba tendo um carro gordinho Um carro pesado Mais de 1.700 quilos E aí, os números de consumo Essa memória curta e potente saindo de casa Você vê, a gente tá Muito em cima de estrada Aqui, tá fazendo 9zinho na estrada Nesse trânsito meio carregadinho assim Velocidades baixas Então, pra você que é entusiasta dos números de consumo Não estamos fazendo números muito brilhantes aqui O Q3 é Bom, também pelo fato de eu ficar muito no modo Dynamic, né? Ó, tem vários modos, meu Tem, já que a gente tem tração 4, né? A gente tem aqui um modo off-road Que desliga o controle de estabilidade Meu Deus, como é que eu vou viver aqui sem controle de estabilidade nesse asfalto? Mas é interessante também que ele não muda o display, né? Fica sempre a mesma carinha de painel aqui Independente do modo Os áudios mais bacanudos Mais de cima da gama Cada vez que você muda o modo Ele muda o cluster aqui Tem o modo eficiência Se a gente tivesse deixado o modo eficiência A gente estaria fazendo consumos melhores Afinal, a gente tá aqui no híbrido leve, né? Tem ali, ó Mostra até a carga ali de uso da bateria E o modo automático Ele vai fazendo isso tudo sozinho Deixar aqui na estrada no modo dynamic Que ele faz uns pops and bangs O comfort já não explicou O comfort é o confortável mesmo O confortável é pra quem? Pois é, pra você que tá de passageiro é mais confortável, né? Porque fica menos de usilidade em o Dolente Entendi Mas é um carro muito importante pra Audi no Brasil, né? O Q3 é o carro de volume da Audi aqui Foram 1.600 unidades no ano passado Se você segura aqui no pedal, aí ele volta pro automático O que é menos que BMW X1 Menos que Volvo XC40 Mas mais do que, por exemplo Os irmãos ali Concorrentes da Mercedes GLA e GLB Então o Q3 faz um volume interessante pra vocês terem uma referência 1.600 unidades É o que vende mais ou menos Carros como o Ford Bronco Como o Chevrolet Equinox Até SUVs de marcas generalistas Ficam mais ou menos nesse patamar É um carro que eu acho muito gostoso De conviver no dia a dia Porque ele não é tão grande Ele é realmente o Golf R possível Mas ele tem umas questões assim Que tornam ele um pouco difícil De justificar certos aspectos Por exemplo O Q3 laranjinha lá Que eu gostava Eu acho ele mais bonito, né? Quando você vai pra essa arquitetura Sportback, né? O SUV Coupé Compara, por exemplo Um Cayenne Coupé com um Cayenne SUV Pô, o Cayenne Coupé é muito mais esportivo Chama mais a atenção Aqui eu acho o visual do Q3 normal Aquela carinha de Mini Q8 Eu acho mais bonito do que o Sportback É que o Sportback tá roubando espaço Da cabeça de quem vai atrás Não do porta-malas A litragem do porta-malas é idêntica Mas tá roubando espaço E não tá entregando Pô, um visual muito mais bacana Muito mais esportivo É um... Não sei, não orna pra mim Eu prefiro o Q3 normal O azul é bacana, elegante Não, a cor sim Azul na varra Achei elegante É o meu tom de azul Sim Eu gosto E na faixa de 350 mil reais Eu acho que é um carro Que deve um pouquinho mais nesse refinamento aqui, né O Q3, 1.4 O que chegou, baby? Sabe quanto era na época? O quê? 4 179, eu acho 179 ou 189 Eu me lembro que era bem menos de 200 Mas na época pré-pandemia, né? Pré-pandemia Mas eu digo assim, esse interior Esse interior Num carro de 179 na época Era super bacana Num carro de 350 Comparado, por exemplo Com a V60 2020 E já deu spoiler aí Que não foi a hora ainda É lindona, é lindona Que eu acho mais legal Do que a roda 20, né? O Performance Black Tem a opção da roda 20 Aí o carro acaba ficando um pouco duro pra São Paulo Aqui, até se você quiser Se animar num off-road Aqui no modinho off-road É legal, né? Tem um pouquinho mais de pneu Pra essas circunstâncias Mas enfim Acho um carro que Justifica aí A sua posição Como um dos Audi Mais vendidos do Brasil E no Sportback aqui também O teto panorâmico Acaba ficando só meio teto, né? Justamente pela caída Do teto Pra trás O tetão aqui fica Pela metade Enfim, mas a gente tá Procurando que Vanderlei Luxemburgo Chamaria de Pelo em ovo Isso aí tá procurando Pelo em ovo É mesmo? Bom tudo em Luxemburgo Bom, né? Um dos meus poucos bons Muito melhor que o meu Bolsonaro Por exemplo É verdade Que é muito ruim, tá ok? Entende? O meu Bolsonaro Foi apelidado pela Roberta De Bolsolaire Não parece Bolsonaro com Pelé Parecia uma função De Bolsonaro com Pelé Outra coisa que eu gostei bastante Desse carro Os bancos, né? Os assentos S-Line aqui Abraçam bem E tem uma mistura de couro aqui Com um Alcantara Nice Eu curti Acho que o Q3 Não é assim Um dos líderes Do segmento Mas Nunca vou criticar Alguém que Ah, comprei o Q3 Vou dizer Bacana Bela escolha Belo carro Concorda, discorda Deixa aí Nos comentários Na sua opinião Deixa o like Nesse vídeo Isso é muito importante Se inscreva no canal Primeiro é a Road Trip A3, né? Ah, verdade Noa, Shaker Coats Mais um spoiler Que também não é oficial E o Turbo não veio dessa vez Porque desenvolveu rivalidades Com um cachorro da família Em Capitas Então A família não está completa Desenvolveu rivalidades Ficou em casa Refletindo no que fez, baby É verdade Pra não brigar com os cachorros Mas é só Vamos ser excelentes pais, baby A gente deixa o filho sozinho Vai curtir Isso, isso Mas é disciplina, né, baby? Hoje em dia O que falta nessa geração De homem é disciplina Isso aí Nossa, ele está revirando Aqui na barriga Calma, calma, cara Vai dar tudo certo Valeu demais Curi-se bem Aquele abraço, né? Vamos dar um tibuzão Na piscina aí Que está bruda a situação Que está bruda a situação